Então, depois de muita pesquisa, o Darwin chegou a uma conclusão, que graças a algumas mutações que ocorriam dentro de uma população de girafas, alguns desses animais nasciam ao acaso com o pescoço um pouco mais comprido. Ah, mas e daí? Como eles tinham o pescoço mais comprido, era mais fácil pegar as folhas no alto da árvore, concordam? Aham. Então, como eles tinham mais facilidade, elas comiam melhor. E aí tinham mais energia para se reproduzir, enquanto as outras tinham mais dificuldade. Então, como elas se reproduziam mais fácil, elas tinham mais filhotes, que também tinham o pescoço mais comprido, porque herdavam essas características dos pais. Ah tá, que nem o Marquinho, que tem olhos azuis que nem os pais dele? Isso, Laurinha. Então, depois de um tempo, as girafas com o pescoço mais comprido foram tendo cada vez mais sucesso. E as de pescoço curto foram se extinguindo, porque não alcançavam as folhas do alto da árvore. Elas não eram adaptadas. Pode crer, agora lembrei. É tipo aquela história dos mais fortes sobrevivem, né? Não, Marquinho. Isso tá errado. Não são os mais fortes. São os mais adaptados ao ambiente. Ah, eu acho que eu tô começando a entender.